Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha tatuagem. 2018 tá chegando, então eu resolvi compartilhar com vocês minhas metas, meus sonhos, meus projetos para 2018. Então aqui do lado eu tenho fazer uma tatuagem ou várias, que é uma coisa que eu quero realizar em 2018. Bom, meus amores, se vocês assistiram o vídeo do quadro dos sonhos, se você ainda não viu, dá um pause nesse vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima, você clica, assiste, depois você volta e aí você vai entender melhor do que eu tô falando. No vídeo do quadro dos sonhos eu conto que um dos sonhos, uma das metas... Que um dos sonhos para 2018 era fazer a minha tão sonhada tatuagem. E esse sonho acabou se realizando antes de 2018, se quer começar. E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, porque vocês viram lá no Instagram, se vocês ainda não me seguem no Instagram, Eu vou deixar aqui na telinha, vocês me acompanhem por lá. Eu postei por lá que eu tinha feito uma tatuagem, mostrei fotos e vocês pediam para eu gravar um vídeo contando... Tá, e como assim, essa louca? Você some do nada, parece tatuada? Tá, vou explicar. Bom, eu queria ter gravado um vlog do dia, só que aconteceu tudo muito rápido. Eu fiz a tatuagem numa sexta-feira antes do Natal, acho que foi bem a sexta-feira antes mesmo da semana do Natal, assim. E o Natal seria no domingo, eu fiz a tatuagem na sexta. E eu tinha esquecido de colocar o meu celular para carregar, o que eu sempre faço, eu sempre falo sem bateria. E quando eu fui ver, meu celular estava tipo 5%, não tinha condições de eu começar a filmar que ele ia desligar com certeza. E aí, para ajudar, eu pensei, não, não tem problema, o Marquinhos vai comigo, ele leva o celular dele, ele filma e ok, o vlog sai. Só que não. No mesmo dia, ele tinha que ir no banco resolver algumas coisas e a gente até tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ir no banco e depois ir para o tatuador. Só que, infelizmente, não deu tempo, tipo, eu até cheguei no banco com ele, só que eu olhei o horário e falei, olha, não dá para esperar, porque está uma filha enorme e se eu te esperar, eu não consigo chegar a tempo no tatuador e eu não posso atrasar. Ok, então ele ficou no banco e eu fui seguir meu caminho para o tatuador. E aí, infelizmente, eu não consegui gravar um vlog, apesar de querer muito ter gravado, eu consegui fazer só algumas fotos rápidas, né, porque se eu fizesse vídeos não ia dar mesmo. O celular ia desligar, então eu tirei só algumas fotinhos rápidas que eu compartilhei com vocês no stories. E aí vocês viram e falaram, oh my god, como assim? Tá, e conta para a gente. E aí, cá estou eu contando para vocês a história da tatuagem agora, que ela já está bonitinha, que ela já desinchou, que não estava doloridinha. Agora ela já está bem okzinha para ser compartilhada com vocês. Bom, lá no vídeo do quadro dos sonhos eu falo para vocês que eu queria fazer a tatuagem e a tatuagem que eu sempre quis fazer era a frase que rege minha vida, que eu falo sempre para vocês, que eu sempre posto lá no Instagram de legenda de foto, que é com calma e com alma, que eu acho que é uma frase tão pequena, mas que tem um significado tão grande para mim. Quando a gente faz as coisas devagar, que tudo acontece no tempo, tem que acontecer, mas que você coloca a sua alma, o seu coração, todo o seu amor naquilo, dá certo. Então eu falei, é isso que eu quero fazer, é essa tatuagem que eu quero. E o lugar foi meio que, não sei, não foi tipo, nossa, vou escolher esse lugar. Eu quis mesmo fazer aqui no ombro, porque eu acho que é um lugar visivelmente bonito e que ia aparecer bastante. Eu não queria fazer num lugar que ficasse escondido. E eu queria fazer num lugar onde eu pudesse olhar e falar, uau, gostei. Então eu escolhi fazer aqui mesmo, do lado direito do ombro, assim, aqui assim na frente. E aí eu fiz uma letra bem fininha, eu fiz, o tatuador fez, né? Mas eu pedi pra ele fazer uma letra bem fininha. Eu postei uma foto da prévia, que ele pegou uma letra e transformou a letra do jeito que eu queria. E dor. Não doeu nada! E eu fiquei chocada, porque eu falei assim, pronto, agora que eu morro, eu fui, gente, num medo, mas num medo, que vocês não tem ideia. Tá num medo de doer esse bagaço aqui. E aí até eu falei pro tatuador, eu falei assim, Marcelo, de 0 a 10, não mente pra mim, quanto que eu vou sentir dor? Ele falou, olha, sinceramente, 8, eu falei, pronto. Morri! Morri! Foi o que eu pensei. Aí ele falou assim, olha, mas confia em mim, fica calma, se você ficar quietinha e confiar em mim, 3 minutos eu faço a sua tatuagem. Eu falei, tá, tá exagerando, mas ok. Falei comigo mesmo, né? Eu falei pra ele. Gente, depois que ele preparou tudo lá, colocou, mediu, fez uns parâneos e tudo que eu deitei lá na maca, que ele começou 3 minutos, o bicho terminou, vocês acreditam? Mas olha, foi assim, ó, num piscar de olhos. E eu não senti dor, eu senti uma leve queimaçãozinha aqui, assim, mais pro finalzinho. Mas, tipo, nada que, nossa, vou morrer. Não. A micro pigmentação que eu fiz na sobrancelha doou muito mais. Então, a tatuagem foi super de boenas e eu já levantei falando, meu Deus, quero fazer mais 30, por favor. Só me falta meu glamour, se é que vocês entendem. Mas foi super tranquila em relação à dor, não fiquei, tipo, nossa, ai, ai, ai. Só depois, assim, que ele passa, tipo, sei lá, uma anestesia, uma pomadinha que é anestésica. E aí, depois que sai o efeito dessa pomadinha, eu senti, tipo, uma leve dorzinha, mas não é uma dor, uma dor. Ah, não sei explicar. É uma dorzinha que não é uma dor. Tá? Ok. Vamos lá. Seguimos daqui. E aí, foi super tranquilo, ele fez super rápido, em 3 minutos ele escreveu, depois ele veio e retocou, onde precisava retocar. Limpou tudo bonitinho e falou, beijo, querida, vai pra tua casa. Não foi assim que ele disse, porque, né, ele foi muito gente boa comigo. E já falando sobre onde eu fiz a tatuagem, foi no Estúdio da Arte Própria, que fica próximo do Imerim, pra quem mora na Zona Norte de São Paulo. Eu posso deixar o endereço aqui no box de informações pra vocês. E o Instagram do Marcelo vai estar aqui também na tela, pra vocês acompanharem. Eu fiz lá com ele, ele foi super gente boa, super atencioso. Ele já tatuou outras pessoas também que eu conheço. Inclusive, se você conhece o Gabriel Jesus, que já foi jogador do Palmeiras, ele tatuou o Gabriel Jesus aqui no antebraço. E ele é fera, ele tem, sei lá, 15 anos como tatuador. E foi ele que eu escolhi, eu falei, vai ser você, querido, e fiz. E assim, gente, foi uma experiência muito incrível. Foi, tipo, muito legal fazer a primeira tatuagem. Já saí de lá querendo fazer várias. E quero fazer mais. Não sei quais ainda, não sei quando ainda. Não sei como ainda. Mas, é, eu decidi compartilhar com vocês, é, como foi a experiência de fazer a primeira tatuagem. Porque, como eu coloquei ela no quadro dos sonhos, falei que tudo que realizasse eu vim aqui no canal contar. Então, é mais uma coisa que se realizou. Quer dizer, é a primeira coisa do quadro dos sonhos que se realizou. Então, eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal. Pra vocês verem e ficarem felizes junto comigo. E se vocês já tiverem tatuagem também e não tiverem sentido dor, se você sentiu dor. Se você já tiver alguma tatuagem nessa mesma região, deixa aqui nos comentários. Porque é legal saber a experiência de cada um, né? Então, me conta aqui nos comentários. Me dê inspirações de tatuagem também. E lá no Instagram eu sempre conto tudo em primeira mão. Então, se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe por lá que vocês vão ficar sabendo tudo primeiro. Tá? Isso é uma vantagem de quem me segue no Instagram. Então, se você não me segue, vai seguir. E aqui no canal também. Todos os sonhos que se realizarem, eu vou compartilhar aqui. Pode ser que eu compartilhe aqui primeiro do que lá no Instagram. Então, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E de seguir também o Marcelo lá no Instagram dele. E verem as tatuas lindas que ele faz por lá, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tatuagem, deixa aqui nos comentários que eu pergunto pra ele. Sobre preços, sobre o empresário do contato dele. Eu vou ver se eu posso colocar aqui tudo certinho no vídeo. E falo pra vocês. Combinado? Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!